Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Pois é galera, muitos de vocês sabem, outros de vocês não sabem, então a era das criptomoedas está dominando aí. E agora o PayPal já vem há um bom tempo com essa ideia e agora eles querem colocar realmente em prática o caso das criptomoedas, ter a sua própria criptomoeda. Olha só galera, a informação divulgada pelo site The Block cita que quatro fontes ligadas a gigante de pagamentos confirmaram que a empresa está explorando a possibilidade, inclusive já conversou com alguns dos desenvolvedores dos principais protocolos de stablecoin do mundo. Uma das organizações com conversas em andamento com o PayPal é a da Avalabs, responsável pelo blockchain da Avalanche. Com o líder do setor, o PayPal continua explorando o potencial das moedas digitais, de infraestrutura de serviços financeiros digitais e formas de melhorar o comércio eletrônico. Disse uma representante do PayPal a publicação, como uma companhia de global trabalhando com reguladores e com parceiros da indústria do mundo todo para criar a próxima geração de sistema financeiro. A empresa tem conversas frequentes sobre tecnologias capazes de possibilitar esses objetivos. As stablecoins são bastante populares no mercado de criptoativos, somando mais de 80 bilhões de dólares em circulação atualmente. A maior stablecoin do mundo é o Tether, o SDT, cujo preço é atrelado ao dólar. Esse tipo de criptomoeda é popular devido à praticidade com que possibilita trocar criptomoedas comum por um ativo digital que representa o dólar ou outro ativo real, sem a necessidade de saques e convenções para moedas fiduciárias. Pois é, galera, ninguém quer ficar de fora no mercado de criptomoedas. Então, o que acontece? Para quem acha que o mercado de criptomoedas vai estacionar, e o que mais mostra para nós o crescimento desse mercado é o que? O market cap, né, galera? Se você abrir hoje aqui a coin market cap, vamos abrir aqui a coin market cap. Olha só, mercado aqui de criptomoedas, tá? O market cap do mercado aí, que é o mercado que eles pegam aqui, o mercado por completo, tá? O market cap deles aí. Olha só, 1 trilhão 974 bilhões 366 milhões 405 mil 346. Isso aqui, galera, em 10 anos, isso aqui vai triplicar, vai multiplicar por 10, vocês podem ter certeza, porque a adesão vai ser em massa, tá, do mercado aí de criptomoedas. Então, quando vocês veem o PayPal entrando, tá, para dentro aí dessa, digamos assim, desse mundo, né, de criptomoedas para criar a sua própria moeda lastreada aí em stablecoin, você tem a noção. E para quem não sabe, galera, o cofundador aí do PayPal foi nada mais, nada menos do que o Elon Musk, né, galera? E vocês sabem onde que esse cara aí coloca o dedo, né, a parada vai para frente, entendeu? Vocês sabem que se ele falar de uma criptomoeda, essa criptomoeda explode. Então, nasceu ali no colo dele o PayPal, então, digamos assim, é sim mais um projeto muito promissor, tá? Mas lembrando que não vai ser moeda especulativa, vai ser uma moeda lastreada aí, tá, no dólar, lastreada no ouro, algo dessa forma, entendeu? Que eles querem realmente o PayPal coin, não uma moeda de especulação, tá? Ela vai ser utilizada, ela vai ter realmente um uso aí, um caso de uso. Então, para a galera que está pensando que vai ser, digamos, moeda de especulação, já pode tirar o cavalinho da chuva, entendeu, galera? A não ser que dentro do próprio projeto eles criem ali um token, né, que de repente, sei lá, como bônus, como alguma coisa para você utilizar a rede. Mas vindo mais uma gigante aí para o mundo das criptomoedas, tá? Isso não vai demorar muito. Todas as grandes empresas estão adentrando este mundo. Isso é muito bom. Nós estamos praticamente entrando no metaverso, né, com o passar aí dos tempos. E vamos deixar esse velho mundo para trás, né, aquilo que nós conhecemos como finanças. Os próprios bancos centrais aí focando, tá, também no mercado das finanças descentralizadas. Coisa que você não escutava antes e agora você escuta o próprio governo falando aí do mercado DeFi, né? É de se estranhar, mas é a mais pura realidade, galera. Então, trazendo para vocês aí mais uma notícia agora sobre o PayPal, tá? Isso aqui já vem sendo notícia desde o ano passado e eles vêm simplesmente cada vez mais trabalhando e estamos cada vez mais perto. Trouxe essa matéria aí para mostrar para vocês aí que realmente as grandes empresas estão buscando entrar nesse mundo gigantesco e de grandes oportunidades, tá bom? Então, deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.